Onde é sexta-feira, cheia de brilho feira Não se quer em vencer, não se quer em vencer Foi na vitadeira, hoje é sexta-feira Foi na paz e bebeja, foi na vitadeira Onde é sexta-feira, o salário amei da minha cabeça Cheia de arrobel, cheia de patrão O coração do céu, o céu do coração Ouição do céu, o mar de nitratura É sexta-feira, que ganha O children do céu, o céu do céu o a a a a a a a Música Chega já no céu, chega de pata, o coração do céu, o coração da solidão. Chega, 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 chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! 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 Che Oh, oh, oh! Oh, 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 oh!